Abertura Abertura Laço Diego Souza Do Grêmio Pelé está preocupadinho Pelé ostenta uma invencibilidade Como torcedor Na Vila Belmiro O Tcheco só rolou a bola Recebe de volta Ganha ângulo, rolou para o Lúcio Bateu para o gol, bateu para fora Vai na bola parada A tentativa do Santos, Zé Roberto jogou Dentro da área, Domingos subiu Gol O Juiz está dando falta Do Domingos O impedimento, impedimento O gol foi contra, com certeza, está impedido Está impedido, foi bem a peça O Bandeira, Zé Roberto Faz o cruzamento, bola para a área, lance perigoso Tentou o Pedrinho, dividiu Olha o Renatinho Gol O rematinho Do Santos Rodrigo tocou a bola Deu sorte, bateu Ficou com o Marcos Aurélio Tentou o cruzamento Olha o toque para trás Gol Renatinho Renatinho Do Santos Olha o Grêmio Diego Souza levou Bateu para o gol Fábio Costa Espalma Sobrou para o Ramon Bateu para o gol E ela passa Vem a batida do escanteio Tabata na bola Olha a cabeçada do Domingos Ela vai para fora Grêmio Está chegando na final Da Libertadores Cabra bateu Olha a bola sobrando dentro Ela fica viva Bateu para o gol Zé Roberto Gol Zé Roberto Do Santos Vai para a conversa de falta O time do Grêmio Parte Diego Souza Pé direito Na bola Passou pela barreira Fábio Costa Espalma Ah Pita Carlos Tô Tchau 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 Tchau